E aí viciados, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo irei mostrar a nova catapulta insana Estou aqui com os meus amigos o Lucas Vinícius, o João Pedro e também o Japonês Você pode fazer esse glitch em qualquer estúdio de tatuagem Tem vários espalhados pelo mapa E como funciona esse glitch? Galera, é bem simples e fácil Você vai entrar no estúdio de tatuagem Vai empurrar a porta E apertar o R1 para pegar um cover na quina da porta Então empurrou a porta, aperta o R1 E você vai pegar um cover aí na quina da porta Como vocês podem ver a porta ficou aberta Ela tá bugada Então o seu amigo vai vir em direção a porta e vai ser arremessado para o alto Mais um E ele vai ser arremessado para o alto É um glitch insano galera Agora como vocês podem ver o meu amigo ali pegou um cover na porta E é eu que vou fazer aí a catapulta Então como vocês podem ver fui arremessado aí para o alto galera É um glitch insano muito louco pra você fazer com a galera da sessão Você pode aí usar um carro também galera Funciona com o carro Mas eu prefiro fazer andando mesmo sossegado correndo de em contra a porta Como vocês podem ver eu fiz com o carro agora Fui arremessado aí para o alto E é um glitch insano galera Se você gostou Deixe um gostei, um favorito Compartilha lá no Facebook para te dar o canal do Mercena Se você não for inscrito se inscreva no canal que o Mercena faz vídeos todos os dias Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo